Música Meu nome é Erika Gorga, eu sou professora de Direitos dos Negócios da Direito GV. Hoje realizamos um evento aqui na casa para discussão com os autores do livro Estudos Avançados de Direito Empresarial, da editora Campos Jurídicos Eusevier. O propósito desse livro foi unir professores de Direito, professores de Economia em discussão de temas bastante importantes da atualidade. Então, alguns deles são temas a respeito de quebras de bancos, responsabilidade individual do empresário, mercado futuro de ações, questões de direito contratual, questões de sociedades anônimas e modelo Berlin-Mins, custos de agência, no truste, e assim, num debate bastante interdisciplinar e provocativo de alguns temas controversos e que merecem maior atenção dos estudiosos, tanto de economia quanto do direito. Legenda Adriana Zanotto